O Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de incêndio no Vale do Aço nesta terça-feira. Na parte da manhã, um carro pegou fogo no bairro Cidade Nobre, em Patinga, né? Já no bairro Amaro Lanari, que é em Coronel Fabriciano, as chamas atingiram uma residência no fim da tarde. O Marcos Lessa traz os detalhes das duas ocorrências. Uai, Marcos, cidade diferente, mas é incêndio coincidência, hein, rapaz? Para você ver, viu, Nico? Olha só, esse princípio de incêndio foi combatido em um carro que estava estacionado no bairro Cidade Nobre, aqui no município de Patinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, olha só que perigo, Nico. Estava estacionado próximo a um posto de combustíveis ali no Cidade Nobre. Os funcionários deste posto ajudaram os bombeiros a combater as chamas que começaram na parte da frente deste veículo, que atingiu apenas o estofado do banco. Esse fogo foi combatido a tempo pelos bombeiros e a suspeita é que tudo tenha ocorrido por conta de um curto circuito na luz interna da parte superior do veículo. Porém, as causas ainda estão sendo apuradas. Infelizmente, não houve vítimas nesta ocorrência. Agora, já no final da tarde de ontem, na rua Fortaleza, no bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, um incêndio foi registrado em uma residência. Os moradores, a vizinhança, ajudou os bombeiros que chegaram a tempo no local a combater as chamas utilizando mangueiras de jardim. A moradora não estava no momento, no local, quando começaram as chamas que se alastraram pelos cômodos da casa que ficaram completamente destruídos. A moradora desse imóvel, desta casa, em conversa com os bombeiros, ela disse, não é por menos, ficou bastante abalada e não soube precisar as causas deste incêndio em sua residência. Agora, a polícia vai apurar o que houve, o que provocou este incêndio na residência da rua Fortaleza, no bairro Amaro Lanari, em Fabriciano. E também nesta ocorrência, felizmente, não houve feridos. Eu volto com você, Niko. É, Marcos, enquanto você contava, eu me lembrava que um amigo meu no bairro Santa Helena, esse fim de semana, a casa dele foi toda incendiada, né? É, tem muitas formas, né, Marcos? O pessoal está com hábito. Não estou dizendo que esse caso que você contou não, viu, Marcos? Estou só dizendo que pode acontecer da pessoa deixar o carregador na tomada. Está comum isso, gente. Lá em casa, toda hora eu tiro o carregador da tomada. A pessoa deixa o carregador lá, sem contar que não pode mexer com o celular enquanto está na carga. Está falando que não pode. Uma hora você põe o celular na carga lá e coloca a bateria, as costas da bateria no seu rosto, você vê como é que fica quente aquele trem. Não vai fazer isso não, gente. Aí deixa aquilo lá. Ah, mas não está passando energia. Quem te falou que não está passando corrente de energia? Aquilo derrete, pega fogo. Ventilador de teto é outro. É a fiação antiga das casas. E outra coisa, viu, Lamoninho? Isso já aconteceu com você. Coloca, Marcos, aquela água para ferventar ou o ovo para cozinhar. Esquece, rapaz, que pôs o ovo para cozinhar. Quando você volta, meu amigo, a panela já até derreteu o alumínio. Tudo isso pode gerar fogo. Tudo isso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado dentro de casa com tudo isso aí. Obrigado, viu, Marcos? Bastante disciplina aí, meu filho. Não deixa os trens pegar fogo, não, porque é um prejuízo danado para a pessoa, né? Compromete a estrutura do imóvel, sobretudo, né? O risco de morte, eu já não vou nem falar nele, né? Por causa da intoxicação. E também compromete o imobiliário. Queima tudo. Perde tudo. Então, o que custa ter a disciplina antes? Não estou dizendo que é esse caso. Estou falando de outros casos que a gente já ouviu dizer. Que o bombeiro falou, ó, aconteceu isso e isso. Por isso que deu esse fogo. É. Vamos nos precaver, gente. Vamos lá. E aí